Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou experimentar aqui essa balacinha aqui de tubetes, tubetes ácido e ela é de melancia, olha que legal. Eu também vou provar esse chiclete, veio quase bom nesse chiclete e ele é da Plutonita. Eu vou provar também essas duas batatinhas aqui, que eu não sei o nome, tudo bem, que um é sabor molho barbecue e outra é de cebola, só que essa cebola é de 25% menos graça e menos gordura. Então vamos começar pelo... Ah gente, esse aqui é de barbecue, esse aqui é de barbecue. molho barbecue. Então eu vou primeiro experimentar essa daqui. Gente, parece um pano. Ai meu olho. Gente, uma batata. Gente do céu! O que é isso? Esse aqui é de um bolo barbecue, olha que eu tô vendo. Gente, parece um vômito. Que delícia! Tem muito gosto de banho É doce É bom Parece pimenta agora Gente Agora parece pimenta, meu Deus Meu Deus Gente Essa é ruim Ela é meio boa Ela começa meio boa, mas termina boa Agora vamos usar essa daqui De molho de cebola Tomara que ela saia Aquele arrozinho não Tá vendo que parece normal Vamos lá Boa Parece normal Só que é mais um pouquinho Parece mesmo é de cebola Parece piquinho de cebola Mas no começo Ela parece meia com chuleta É meio boa É meio linda Ela parece anormal Parece anormal Gente, eu vou deixar esse chicote para o último ano E agora ele vai ver esse daqui Hum, gente, que cheiro bom de melancia Eu amo Vamos lá Vou dar um pouquinho Olha Aqui ela é meio rosa Parece chiclete E ela é assim, ácida Vamos lá Que delícia Hum, muito bom, gente Cheiro, muito bom É meio que um gosto de detergente De uma coisa, sei lá Mas é bom Ai Se você de, que boa detergente Sei lá Nossa, boa Ai muito bom então vamos dar o último e o mais esperado, que é o de chifalha vamos lá eu vou fazer isso vamos lá o é que é o... o, o... o, o... a gente, ela só fica aqui a gente, ela está naixa a gente, ela está nao a gente, ela está nao a gente, ela está nao Ela é meio esgelha, mas é bom. Mas só que tem gosto de laranja. É bom, gente. Uma delícia, gente. Recomendo você colocar essa parte de platinho. Pô, esclarece, parece um laranja, um suco de laranja. E vamos ver essa rosa, que linda! Olha que linda! Rosa, que linda, que linda. Vamos ver ela. Hum, gente, o céu. Preciso. Ficando bem dental. A gente passa aqui no dental, sabe? Muito bom. Muito bom. Tem que ter que ficar machucando ela o dia inteiro. Olha, gente, agora... Só falta mais um suco, querido. Agora vamos... Essa tem que laranja, uma laranja. A laranja, ela quebrou. Sua desculpa. Hum, que delícia, ó. Tem que gostar de tangerina. Uma delícia. Então, foi isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.